Não dá! Acho que o megafone tá bloqueando a sua varinha, Mooney. Mas isso é terrível. Temos que desligar aquele megafone, senão não poderei trazer seu pai de volta. Eu tive uma ótima ideia. Que tal eu mesma tratar dos cachorros dela? Mas você não é uma veterinária. Mas a baronesa não precisa saber disso. Um pouco de perfume vai desinfetar essas bolhas horríveis. Calma, meus bebês queridos. O Dr. McGuffles está pra chegar. Finalmente! Entre, Dr. McGuffles! Pronto, relaxem, meus amores. Vai ficar tudo bem, meus queridos. Boa tarde, senhora baronesa. O que é que vocês querem? Eu lamento muito, mas o Sr. Paul teve problemas no trabalho. E me pediu para cuidar dos... Dos seus adoráveis cãezinhos. Então, quer cuidar dos meus bebês? Eu jamais entregarei os meus bebês a uma bruxa! Sabe, a Miss Moon tem muito jeito com os animais. Ela sempre ajuda o papai. E olha, ela até curou o meu caramujo. Ele parece estar bem saudável. Mas não ouça comparar meus bebês a este seu inseto cosmeto. Minha nossa! Olha só para essas perebas enormes. O cão da minha amiga precisou raspar todo o pelo para se livrar delas. Ei, eu me lembro. Ficou horrível. É verdade, foi mesmo. Mas depois eu o tratei e ele ficou novo em folha. Certo, então eu vou entregar meus bebês aos seus cuidados. Mas só porque não tem outro jeito. Prontinho, eu trouxe para a senhora uma revista sobre a carreira da minha mãe, a Lady Pop. E quer que eu guarde o seu megafone para ficar mais à vontade. Mas é claro que não. Se essa bruxa enfeitiçar meus bebês, eu vou chamar a polícia! Ah, legal! Achei! Aqui está! Uma poção para curar bolhas na pele de cérperos. E o que é um cérpero? Ah, é um cachorro com três cabeças. O quê? Bom, o que funciona para um cão de três cabeças, também funciona para um de uma só. Tilly, bota! Ai, Rony, olha só para eles! As bolhas sumiram, mas agora tem três cabeças. Aba, babá! Aba, babá! Ai, essa não, Mr. Pig! Ai, os cães vão comer ele! Meus tesouros! Estão bem? O que é que for? Lola, não deixe a baronesa entrar. Eu vou pensar no jeito de deter os cãezinhos. Tudo bem, Moon. Eu acho que eu sei do que vamos precisar. Venha, Jules, rápido! Meus bebês, está tudo bem? Está sim, baronesa. Está tudo ótimo. Vem, Mune! Vamos atrás deles! Tilly, bop! Você tem certeza de que é uma alergia grave? Sim, e super contagiosa. E não sobe lá, não. Meus pobres cãezinhos. Olha meu desinfetante. Oh, não! Essa não! Uma bolha! Oh, tem razão. Isso é mesmo uma bolha. Oh, e agora apareceu uma outra. O quê? Mas é impossível. Deve estar pelo corpo todo. Deixe-me ver. É, Tidiu! O que que foi? É, parece que está piorando. Temos que afastar os cãezinhos do Mr. Peek. O que é isso? É a ligeira bola. Perfeito! Uhul! Cãezinhos! Lá vai, Yash! Vamos ver quem pega a bola primeiro. Prontinho! Foi demais, Mooney! Uhul! E agora vamos resolver o problema dos cãezinhos da baronesa. Desencantar! Mooney! Mooney! Olha o que aconteceu. Eu tenho bolhas. Nossa, Lola! Que cheiro ruim. A baronesa me encheu de perfume. Bolhas rosa e perfume. Ui! Pelo unicórnio dourado. Que fedor! É daí que vem as bolhas. É alergia ao perfume da baronesa. É só a gente pegar o frasco que eu preparo um antídoto. Espero que funcione nas minhas. Oh! Oh! Ah, Tidiu! Oh, eu não sabia que sua mãe era a cantora da minha música favorita. Eu adorei! Você é uma banda, Tidiu! Oh! Lá, lá, lá! Lá, 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 lá... Lá, lá, lá... Aí está, prontinho. Legal. Ainda bem que os meus dois amores estão curados. Eles são a minha vida. Não usou bruxaria, usou? Não, 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 não. Só os magos e bruxas podem fazer isso. Eu sou uma babá. Mas que estranho. Por acaso viu o meu perfume desinfetante? Seu perfume? Não, não, não. Ufa, puxa vida, crianças. No fim, deu tudo certo. Papai! Senhor Pooh! Tilly-bop-tilly-booh! Oh, papai! É o papai! Será que alguém pode me explicar o que aconteceu? A Muni curou os cachorros. É, foi incrível. Eu nunca imaginei que o perfume dava chatice na baronesa. Ai, digo, bolhas nos cães. Ah, não, 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 não. Sim, sim, foi isso. Quando eu vi a Lola desesperada por causa das bolhas, eu entendi. Ai, eu fiz um antídoto e pronto. Elas sumiram. Pelo menos a baronesa foi embora, papai. Perfeito. Essa é uma ótima notícia. Ai, eu fiz um antídoto. Ai, eu fiz um antídoto. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Não há nada igual, tão divertido e genial